37 atletas estão treinando em Tuiutaba, quem desembarcou na cidade por último e já confirmou a permanência na equipe é o meio atacante Marcelinho Paraíba. De acordo com a diretoria do Boa, ele fica no Boa Esporte até o fim desta temporada. E olha só, temos imagens do Marcelinho Paraíba treinando em gramados tijucanos, muito sorridente, disposto. Ele que foi peça fundamental na conquista do título da Taça Minas de 2012, disputou 7 jogos e marcou 4 gols. O Boa Esporte está em Tuiutaba desde o dia 8 para a pré-temporada do Campeonato Mineiro. A equipe volta à Varginha no dia 23. Antes disso, realiza um amistoso no dia 20 contra o Uberlândia. A estreia no Campeonato Mineiro está marcada para 2 de fevereiro contra o Nacional. E ainda falando de futebol, estão abertas as inscrições da sétima Copa Cicobi Crede Pontal. Para falar sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio Raul Martins, presidente do Clube de Campo Beira Rio. Raul, boa tarde, muito obrigada por mais uma vez participar aqui com a gente no Vitorioso Esporte. Quantas equipes vão participar agora nesta temporada? Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Otonei. Boa tarde, Vander. Realmente, nós estamos com expectativa. Normalmente, a pré-temporada está encerrando, né? Nós estamos com expectativa de mais 50 equipes participantes nas 4 categorias de futebol lá do Clube de Campeonato Rio. Então, em torno de 700 a 800 atletas, dividido em 50 equipes, aproximadamente. E o campeonato neste semestre vem com alguma novidade? Não, é aquilo que a gente diz, o time que está ganhando não se deve mexer, né? Então, apesar de algumas reclamações, de alguns comentários, porque no mix de 800 atletas, sempre tem alguns que ficam insatisfeitos. Mas o campeonato tem privado pela qualidade, tem uma qualidade muito boa e eu acho que tem agradado a maioria. Então, são poucas as novidades, são poucas as alterações, nós vamos manter aquilo que já está funcionando nos campeonatos anteriores. E a previsão é que a estreia aconteça quando? A previsão é que aconteça na primeira quinzena de março, a gente já faz a abertura, já coloca a bola para rolar nos gramados do Beira Rio. É isso aí, Raul. Obrigada.